A seguinte situação é uma posição que a gente chama balão, seria o que? Ele está toda botando a pressão aqui, a minha perna está, como eu sempre falei, muito firme, bem firme aqui para ele sentir que ele não pode ficar confortável na posição, ele tem que não estar confortável nessa situação, mas eu sim estou, entendeu? Por isso que eu estou passando isso para vocês, porque eu me sinto muito confortável quando eu caio, eu posso dar ajuda da voadora, posso fazer de tudo para poder, se eu cair no chão não tem problema nenhum, eu não estou em casa, então eu quero que vocês sintam isso também, eu quero que vocês fiquem à vontade aqui. Uma situação que acontece muito aqui, o cara tenta bater no meu rosto, tenta bater no meu rosto, tenta bater no meu rosto, em vez de esperar o soco dele, esses matacobras que às vezes pega ou não pega, machuca, pode bater aqui, bate aqui, essas aí machucam muito, pode até me nocautear um soco desse, um soco de repente nocauteia, como a gente já viu várias vezes no meia, então em vez de esperar o soco dele, eu vou dar uma rezada aqui, vamos dizer assim, uma rezada, para quê? Para fazer a defesa pessoal mesmo, ele vem com o primeiro soco, eu vou lá no, eu subo, eu vou contra o soco dele, olha a minha perna como eu não perdi a pressão, a segundo soco, pum, eu seguro aqui, então vai ser, vai ser um, dois, bem defesa pessoal mesmo, só que funciona e bem, então um, dois, olha aqui ó, a pressão, eu não posso puxar ele para mim, e depois que ele levantar, não vai dar certo, é uma mini flexionada, é só uma cutucada para eu poder levantar ele e tirar, porque eu vou aproveitar esse peso que ele estava na descrição de mim, um, dois, para poder levantar, olha aqui o controle aqui ó, é bom exercício de fazer isso para aquecer, para poder ficar controlando, saber cabeça com cabeça, vou estar sempre aqui ó, se estiver muito flexionada, meu controle não vai ser igual, não vai ser igual, fazer muita força, então essa posição eu gosto muito, que é um, dois, balão, um, balão nele, não esperava, eu não esperava, então outro detalhe importante na hora do balão, fazer um, dois, quando eu puxar ele para mim ó, eu puxo e já levanto, uma vez que eu estiver aqui, eu vou fazer o que, eu não posso flexionar a perna muito, para poder, eu vou fazer muita força, então eu vou fazer o que, eu vou dar o balão e vou puxar ele para mim, eu vou puxar ele para mim, quando eu estiver indo, eu puxo ele de volta, o erro comum, é que as pessoas tentam montar no ar, não pode tentar montar no ar, eu tenho que ir com o pé, eu tenho que ir com o pé, meus pés tem que estar no quadril, até o final da posição, ou quando estiver acabando, quase montando vai, mas não tenta montar no ar, entendeu? Acontece muito isso, ó, agora tenta montar no ar, eu vou até o final com ele ó, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, agora eu vou montar, agora eu monto, mas eu não posso tentar montar no ar, vai até machucar o meu pé, se eu tentar fazer isso, tchau, 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 tchau